Música Ofereça sempre a primeira flor Quando tudo parecer caminhar errado Seja você a dar o primeiro passo certo Se tudo parecer escuro, se nada puder ser visto Acenda você, a primeira luz, a pequena lâmpada Quando todos estiverem chorando Tente você o primeiro sorriso Seja você um coração que compreenda Estenda os braços que confortem Se a vida inteira for um imenso não Parta você em busca do primeiro sim Ao qual tudo de positivo deverá seguir Quando alguém estiver angustiado na procura Observe bem o que se passa Pois talvez seja em busca de você mesmo Que esse irmão esteja Quando a terra estiver seca Que sua mão seja a primeira a regala Quando a flor estiver murcha Seja a primeira mão a separar o joio Arrancar a praga E acariciar a flor Se sua porta estiver fechada Busque você A primeira chave Se o vento sopra frio Que seu calor humano seja a primeira proteção Que o primeiro abrigo Se o pão for apenas massa Se não estiver assado Seja você o primeiro forno Para transformá-lo no alimento Não atire a primeira pedra O perdão regenera Que a compreensão edifica Que o possibilita E que o entendimento reconstrói Toda escada tem um degrau Toda escada tem um degrau Para baixo ou para alto Toda escada tem um primeiro passo Para frente ou para trás Toda vida tem um primeiro gosto De vitória ou derrota Ofereça pois você com ternura E vontade de entender Quando tudo for pedra A primeira decisiva flor A vida de muitos de nós É uma constante espera Esperamos pela oportunidade Pelo alento Pelo amor Pelo sucesso Esperamos pela riqueza Pela certeza Esperamos pelo perdão Esperamos por dias melhores Esperamos pela paz do mundo Será que esperar muitas vezes Não é simplesmente aceitar Tudo que está Ou simplesmente se acomodar A mensagem que nos convida A oferecer a primeira flor Falamos Sobre a iniciativa Sobre a coragem De deixar a inércia espiritual Para trás Os grandes espíritos Que habitaram e habitam a terra E são chamados por nós De mártires e de heróis Todos foram almas de iniciativa Que ousaram dar os primeiros passos Mesmo assim Por vezes Passos difíceis de serem dados Assim Quando as oportunidades surgirem Ofereça a você a primeira flor E caso elas não apareçam Aí já estará a sua chance de criá-las De Jorge Gomes Oliveira Namastê, meus amigos Abenção de Deus Abenção de Deus